Meu nome é Oberdan Vazílio Chagas, tenho 20 anos, sou morador da favela da Rocinha. Quando eu era mais novo, minha mãe nunca deixava eu sair. Pra mim não me envolver com as coisas erradas. Mas eu fui bem influenciado pela minha mãe e pelo meu irmão. Em infância, eles não tiveram dentro dela assim. De soltar uma pipa, jogar uma bola de clube. Pessoas que vinham pra cá, vinham pra comprar drogas. Ninguém pensava em abrir Rostos. Preconcieito. Muitas pessoas falam que não tem, mas na minha opinião tem. Na verdade, minha irmã teve a ideia de criar o Rostos em 2010, durante a Copa do Mundo. Meu irmão começou a ir pra esses eventos, que eu tinha muitos turistas. E ele viu que seria uma boa ideia abrir um Rostos na favela, que era uma coisa nova. Aí ele, mãe, vamos? Eu falei, vamos embora, vamos tentar. Primeiro de janeiro de 2012 a gente começou com um Rostos, com um negócio. Com nome e tudo mais, com quartos. Minha mãe trabalha aqui mais arrumando os quartos, fazendo café. E eu trabalho mais falando com os hóspedes e tal, dando dicas, fazendo check-in, check-out. Também levo eles pra fazer a favela walking tour. Então, vocês gostam de gostar? Então, vocês gostam de gostar? Coloca de novo. Então, se vocês gostam de gostar. Ei, o que vai? Como vai? Você pode escolher qualquer de esses hóspedes. Meu nome é Mike, ele é dos Estados Unidos. Ele é da Alemanha. E eu posso mostrar mais de vocês. Eu vou pegar essa casa pra vocês, então, seguem-me. A gente não tinha computador. Porque, anteriormente, ter computador aqui no Brasil era muito caro. Aí poucas pessoas aqui na favela tinham. Agora eu tô tendo mais acesso de usar o 3G pelo celular. Porque eu trabalho muito com a internet. E agora a gente também tá recebendo reservas pelo Facebook. E também a gente tenta tirar o proveito máximo das pessoas que quando ficam aqui. A gente tira fotos e tudo mais. A gente posta lá no Facebook. E as pessoas que não conhecem a favela entram na nossa página. Vi que já ficou gente aqui antes. Sendo assim, elas meio que sentem um pouquinho mais confortável em vir pra cá. Eu já sabia que as pessoas já ficaram aqui antes e que a gente oferece outros serviços. Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Chipre, Japão, Escócia, Irlanda, África do Sul. Cara, é muita gente. É muita gente mesmo. Agora o Racinha tá sendo notado pelas pessoas que nunca imaginavam vir aqui. Bem-vindos ao Racinha Gassi House. Vem, vem, vem. Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. Vai ser um lugar de compartilhar minha comunidade com vocês. Brasil 1865. Tá. Então no Instagram já seanha. Soド 발 eceools.